Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu estarei plantando umas calanchói num brinquedo. E eu vou estar plantando e depois eu mostro para vocês o resultado, tá bom? Ah, galinha encherida! Deixa eu colocar aqui o celular para mim fazer meu prantio. Olha, esse brinquedo aqui, eu vou plantar nesse cavalinho para mim colocar lá no meu jardim. Então, pessoal, eu quis fazer com vocês, tá bom? Quis fazer esse prantio com vocês. E ó, ó, eu cortei aqui e furei aqui para drenagem, ó, e aqui nas quatro latinhas. Então, eu vou plantar essas calanchói aqui, ó. Tem essa e esta. Essa branquinha aqui é linda, olha só. Tem essa vermelhinha também, ó. Então, gente, esses três vasinhos aqui, ó, eu ganhei da minha nora, que ela comprou para mim, para plantar nesse brinquedo aqui. Que ela sabe que eu gosto de flor, daí ela comprou para mim, plantar aqui. Ganhei dela. E ela ia jogar fora, né, daí ela sabe que eu gosto de plantar as florzinhas e tudo quanto é canto. Eu gosto de aproveitar tudo quanto é coisinha que dá para plantar, eu estou aproveitando. Então, esse aqui eu acho que vai ficar bem bacana mesmo. Vai ficar bem bonitinho, ó. Daí eu quero plantar e mostrar para vocês como que vai ficar, tá bom? Então, acompanha aí o meu vídeo, tá? Olha só como que ficou. Ele cheio. Daí aqui, no pescocinho dele, eu coloquei um pedaço de um caco de telha para poder segurar, ó. Para ele não ficar caído para baixo, senão vai ficar feio, né? E aqui, depois lá, eu vou colocar alguma coisa para segurar aqui, ó. Porque ele vai, sei lá, por causa do peso da terra, ele vai ceder para baixo. Só que lá, quando eu colocar ele lá no lugar ideal, eu vou colocar um... Alguma coisa para segurar aqui, entendeu? Então, ficou bem legal. Agora eu vou plantar. As plantinhas. Já está passando a hora de tirar desses vasinhos, é muito pequenininho. Então, tem que fazer com... Olha, tá vendo? Gente, isso aqui vai ficar uma graça. Se você estiver gostando, já escreva. Se inscreva aí, tá bom? Deixa um joinha aí, pessoal. Deixa o like, para me ajudar, tá bom? Agora eu vou plantar essa outra desse lado. Ah, não. Vou plantar essa aqui no meio, ó. Essa bem cheinha, eu quero plantar ela bem no meio. Vai ficar show de bola, gente. Vai ficar muito lindo isso aqui, olha só. Cheio de terra aqui. Agora vermelhinha, eu vou pôr para cá. O cantinho de cá. Lá dentro dele é bem espaçoso, então, elas vão ter bastante espaço para elas enraizar lá dentro. Então, não tem perigo nenhum delas morrer, ó. Tá vendo? Ai, pessoal, desculpa o barulho aí, porque aqui, uma hora dessa, nessa hora, é muito barulhento. Já está bem de tardezinha, então, não tem como evitar os barulhos, né? Mas é assim mesmo. Afinal, tudo dá certo. E lá vem meu neto chorando, olha só. Então, gente, se vocês gostaram, se inscreva, deixa aí um like, tá bom? Olha só como que ficou. Eu vou virar ele para vocês verem como que ficou. Virar de frente. Olha só, gente. Isso vai ficar muito lindo lá no meu jardim. Olha, está bem pesadinho, está cheio de terra. Ó, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau.